Se de novo as minhas preces, pra que então me tocará? Se de novo as minhas preces, pra que então me tocará? Tua razão me te castiga, quero saber o que será. Será, meu Deus, que as nossas preces castigam? Sempre veio me comentar, me chamar, pelo amor do reino. Perdoa-me, meu Deus, por atingir o meu pecado a você. Este amor sempre foi mais forte, e foi por isso que eu perguntei. Quando você foi embora, partiu naquela hora o meu coração. A volta do meu esplendor, caiu tanto quanto no chão. E no fim do noivado, fiquei desesperado com o que aconteceu. Ainda ontem eu vi você, de braço e dado. E mais que estou lembrado, da eternidade que eu nunca esperi. Quem importa agora, eu pergunto ao seu lado. Será também enganado, beijando a boca que eu tanto deixei. Verônica, me sinto tão solto. Quando não estás junto a mim. Verônica, eu quero dizer. Que te amo tanto, que não posso mais, que te quero tanto amor. Quero teus olhos olhar. Quero sua boca beijar. Verônica, Verônica, me sinto tão solto. Quando não estás junto a mim. Verônica, eu quero dizer. Verônica, eu quero dizer. Caralho, eu quero dizer. Que te amo tanto, que não posso mais, que te quero tanto amor. Amor... Amor